Olá galera, beleza? Bem-vindos ao canal real, meu nome é Fernando para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, fala galera, tá chegando ao fim, garanta seu bilhete para concorrer a essa máquina maravilhosa, o Macbook Pro, equipamento novo, sem marca de uso, bem cuidado, vai com caixa manual, vai com carregador e vai com acessório de brinde, beleza? O link na descrição do grupo do WhatsApp, só me chamar lá que eu te explico como é que funciona, beleza? Não perca essa oportunidade de ter um equipamento desse, falou! Como a gente faz para descobrir se o canal é sério ou é de ficção? Bom, não é muito simples de diferenciar, tanto que muitos canais de ficção passam por sérios porque as pessoas não têm condição de verificar se ele é real ou não apenas assistindo. O que acontece? Canais reais podem apresentar evidências com fotos, vídeos ou gravações de áudio para respaldar as suas alegações. Então canais sobrenaturais sérios podem apresentar evidências. A gente sabe que hoje é muito fácil você criar um canal e contar qualquer história ali porque ninguém vai atrás e as pessoas acreditam que aquilo é verdade, né? Mas se você parar para pensar, um canal deve ter algumas coisas ali que podem fazer com que você sinta mais confiança em assistir e possa ter mais credibilidade. Uma delas é apresentar evidências. Então, por exemplo, se eu tenho um canal sobrenatural e aqui onde eu estou, ou houve, sei lá, um assassinato terrível, alguma morte do tipo, eu tenho por obrigação que apresentar algum tipo de prova para vocês. Seja ele, sei lá, alguma coisa na internet, sei lá, um jornal, um portal de notícias, seja ela informação de onde vier. Até mesmo pessoas ali para ajudar a relatar isso, né? O que a gente vê é que canais criam qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de história e não estão nem aí. Vão em qualquer matagal aí, encosta no mato e conta uma história triste para vocês e vocês acreditam. É muito simples. Hoje é muito mais fácil ter um canal sobrenatural que eu posso ganhar dinheiro e enganar as pessoas do que antigamente. Porque antigamente as pessoas, elas iam mais em casas abandonadas, em hospitais, em diversos lugares para contar a história do lugar. Então, sendo assim, as pessoas, elas tinham que procurar lugares para fazer a gravação. Hoje você pode olhar muitos canais que dizem que são sérios, estão no meio do mato. Qualquer matagalzinho com estradinha de terra, encosta e conta uma história. Tem muito canal assim, né? É só encostar, encosta perto de um pé de abacate e conta uma história triste ali e todo mundo fica, meu Deus! Aí conta uma história, pega o K2, aciona o K2 com um controlinho, o K2 pisca, pronto, tem presença, tem presença. Liga o Spirit Box, fala qualquer coisa que não bate com o Spirit Box, que a gente já viu o Machado, do Achado Sobrenatural e do Fala Machado, que ele estava fazendo essas análises e ele mostrou que o Spirit Box não tinha nada a ver com a legenda que era colocada. Então, assim, o que vocês têm que prestar atenção? Tem evidência? Vocês têm que se tornar pessoas exigentes. Vocês que assistem. Fala assim, olha, eu só acredito se trouxer evidência. Se não trouxer evidência, ficar só nesse gogó? Porque falar até é papagaio fala, né? Agora, provar é outra história. Então, eu acho que vocês têm que partir isso de quem assiste. A pessoa quer provas. Vocês têm que querer provas, exigir. Pô, mas cadê a recorte de jornal? Ou deixa o link, ó, gente, pra reportagem do que aconteceu. O link tá aqui na descrição. Vocês podem entrar e ler o que aconteceu. Pô, joia, né? A gente já tem aí uma evidência palpável da situação. Agora, ficar no meio do mato com a câmera gravando e falar o que quiser, aí até eu faço. Eu já fiz, inclusive. Eu já fiz isso pra mostrar pra vocês. Que eu gravava assim. Olha como que eu fazia. Eu pegava aqui, ó. Finge que isso aqui é a câmera. Eu pegava aqui e gravava. Eu virava aqui e gravava outro vídeo. contando outra história. Eu virava pra lá, contava outra história. E vocês nem sabiam, mas eu estava no mesmo lugar. No mesmo lugar. Contando quatro histórias diferentes. Fiz isso. Fiz e mostrei pra vocês. Então, assim, cabe a vocês exigirem que os criadores de conteúdo tragam provas daquilo que eles falam. Evidências, recortes, portais de notícia, outro vídeo na internet que mostra que, de fato, ali aconteceu alguma coisa. Porque falar, qualquer um fala. Então, eu separei um negócio aqui interessante, né? Que é canais sobrenaturais reais podem apresentar evidências como foto, vídeos ou gravações de áudio para respaldar as suas alegações. Analise essas evidências com cuidado, procurando sinais de manipulação ou falsificação. Se as evidências parecem muito convincentes, ou fogem da qualidade questionável, por ser um indicativo de conteúdo falso. Então, toma cuidado com isso. Sempre peçam. Aí tem outra aqui, ó. Considere também o sensacionalismo. Muitos canais sobrenaturais de ficção tendem a adotar abordagens sensacionalistas para atrair a atenção dos espectadores. Eles podem recorrer a títulos exagerados e miniaturas chamativas, que são as thumbnails. Ou promessas de conteúdos extremos. Canais autênticos geralmente têm uma abordagem mais séria e focada na investigação dos fenômenos. Então, assim, o canal sério vai ter uma capa morna, a investigação é morna, não tem quase nada. Mas tem canal que aparece, todo dia aparece assombração, todo dia. Todo dia tem assombração. Mas engraçado que quando ele leva os inscritos, ele usa outra Spirit Box e não acontece nada. Nossa, meu Deus do céu. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? Eu acho, né? Mas o canal, quando ele vai com a equipe dele só, o Spirit Box fala que é uma maravilha e acontece as coisas. Quando ele leva os inscritos, ele usa outra Spirit Box, que aí é o que todo mundo usa, que não fala nada com nada, que é difícil de entender. E não acontece nada, olha que maravilha. O selo de qualidade, tem que levar esses inscritos aí toda vez nas investigações do seu canal, porque aí não vai acontecer nada. Mas enfim. Então, prestem atenção nisso. Outro detalhe que é interessante, canais sérios não se incomodam de ser analisados. Canais sérios não se incomodam com canais de análise. Olha que engraçado. O canal é sério? Ele não tem por que se incomodar com o canal de análise. Porque o canal de análise, ele vai ser coerente. Se ali for uma aparição, vai ser dito. Se ali não for, vai ser dito. E tudo bem, não tem problema. Ninguém tá contestando o canal sério. Ninguém tá fazendo isso. Nós estamos avaliando e analisando a suposta aparição. Só isso. Mas se o canal é sério e tá preocupado com o canal de análise, porque talvez fale contra aquilo que ele está afirmando, aí vocês têm que abrir o olho, né? Porque se o canal é sério, não tem o que esconder, não tem por que ficar se escondendo. Não gosto de canal e começar a falar mal e marretar canal sério de análise? Eu, na minha opinião, eu acho que tá errado. Eu acho que canal sério tem que se unir a canal de análise pra fortalecer a comunidade de pesquisa. Se se esconde da análise, se não gosta da análise e quer que os canais de análise se lasquem, então a gente daí já vê que a confiança é quase zero, né? Eu, pelo menos, não confio. Eu não confio. Eu não entro num ambiente, por exemplo, numa padaria, que se eu falar, eu vou chamar a vigilância sanitária, o cara vem com um pedaço de pau pra me bater. Aí eu não vou confiar nunca. Se eu chegar num lugar de comida, um restaurante, uma padaria, e eu, por acaso, tocar no assunto, eu vou ligar pra vigilância sanitária. E os caras falam, pode ligar, pode ligar, liga sim, manda eles virem aqui. Vou falar, puta, o que eu vou falar? O cara tá chamando, tá falando pra chamar, né? O negócio deve, deve, não é, o cara sabe o que ele tá falando. Agora, eu vou chamar a vigilância sanitária, pega um pedaço de pau, sai lá de dentro e vem querer vir pra cima de mim? Eu vou confiar num lugar desse? Nunca, nunca vou confiar. Vou confiar naquele que não se importa. Naquele que fala, não, pode, pode, não tem problema. Pode fazer análise, não tem problema. Por exemplo, o João da KBC, eu fiz análise, análise do canal dele, onde tinha uma fumaça que apareceu, e eu falei, isso é uma fumaça. Depois eu falei com ele, ele falou, não, não tem nada a ver, pode fazer, não tem problema nenhum. Por que que ele fala pra fazer? Porque ele não tem nada a esconder. E o pessoal é uma reta, uma reta, é fake, é fake, é fake. E é um canal que, ó, não se importa, não se importa, pode fazer. Ele até fala, pode fazer, não tem problema não. É só, ele fala, contanto que seja feito com respeito, não ofenda eu e os meninos, não tem problema nenhum, pode fazer. E é um canal que a galera gosta de, ó, marretar. E é um canal que não tem problema nenhum com análise, porque não tem nada a esconder. E é isso aí. Bom, gente, então fiquem atentos aí com as dicas que eu dei. Se for muito chamativo, um título, nossa, surpreendente, ó, abre o olho. Ah, outra coisa, se fala com anjo, fala com não sei quem, fala com famoso, abre o olho. Tudo isso é pra chamar atenção. Fiquem atentos pra vocês não serem passados pra trás. E acompanhem os canais de análise. Pra quê? Pra aqueles canais que são sérios, vão pra frente, consigam crescer com o público que busca isso. E quem for canal de ficção, cresça com o público que gosta de ficção. É só isso. E não misturem as coisas. Beleza? É isso aí, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta o que vocês acham. Se tem mais algum ponto que vocês costumam avaliar pra saber se é ficção ou se não é. Beleza? Não esquece de dar o like. E é isso aí. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho